Luiz Bertoli, ainda só já é campeão do Barretos, em 2008, ele veio da poesia, poesia do Gabriel Brangueli, ele é meu amigo, é o Pablo Luiz Bertoli, campeão de Barretos, também foi no ano de 2008, Pablo Luiz, a escola bonitária e alta, foi o Ricardo Super Boa na gente, muito obrigado, quando tá saindo do Boa na gente, eu acho muito obrigado, você fala, Bertoli! E aí, o senhor? Ô, o Zilip tá contente, dentro do aniversário dele, o Corinthians ganhou! Minas Gerais é louca a morte, tem muita gente de Minas Gerais, por aí. Eu vou cantar, farei o milho do alto espaço. A do Nomeira 2014, prefeito Sérgio Capaco, a prima-volvera na morte, a cara do mundo ali para o Luiz, a história em geral unida, é campeão de barretos e a do Nomeira, classe categoria, poesia lula, poesia difícil, para a classe categoria, vou pegar, vou pegar. Andréa Desca, na faculdade da Roseta, ele foi campeão, meu parceiro. É, ele foi bem avaliado nessa faculdade, porque ele não empurra o corpo para trás e puxa a Roseta lá em cima, gostei do Sérgio Capaco, o 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 Sérgio Capaco, esse foi o Sérgio Capaco, o Sérgio Capaco, a Associação dos Cavaleiros de Artur Deguera e Mulher e a Gabi, também chapéus Tralana, chapéus Tralana, Botesla, Bom Botança, pelos palabras do Brasil. Chegou a nota André. 74 pontos. Alô, meu amigo Rodrigo, eu volto na lista aqui, por gentilezalike pra nós, vamos, voltamos na lista, confirma. Vamos vendona pra nós, então, quem vem e vai embora. Na casa branca da serra Na casa branca da serra Como Samuel Cavalcante O papo da minha ferreira O papo da TVP no treino O que você me fez Isto não se faz roubar O que você me fez A morena bonitinha O que adianta ser bonita O que você me fez O que você me fez Isto não se faz roubar O melhorzinho na luz Deixa eu tocar a mão Opa Opa O que eu acredito O que me a desprez Seja verdade Teu coração cura O que foi tu viu o filme Cadê o grito do povo Aê, Munir Então toca a bola